Ele é o meu avô? Olá, como vai o senhor do Kipraininger? Deixa eu me apresentar, me chamo Francis Harkor. Essa é minha amiga, Marianne Hamilton. O destino me fez acompanhar a sua neta Nadia até aqui. É ele. Ele é o Rosa Negra. Eu não tinha percebido. Ele é o Francis, o conde da família de Harkor. Então diga, você de fato é minha verdadeira neta? Sim, eu realmente sou a Nadia. Não importa o quanto use meu broche para se passar por mim, eu não vou embora, eu vou ficar aqui, Rosemary. Rosemary, para de mentir. Esse broche é meu, eu estou com ele desde que eu estava no campo das maçãs. Você sabe muito bem disso, não é? Nadia. Na verdade, um repórter do jornal Monmark veio aqui falar comigo sobre isso. E ele parecia acreditar no que dizia, que você era mesmo a Nadia. Herbie, então era ele. Ele tomou a iniciativa de vir. Não importa, isso foi o que disse o simples repórter de jornal. Eu só acredito em mim mesmo e pretendo decidir sozinho. Vou decidir qual das duas é a verdadeira Nadia. Em primeiro lugar, entregue o broche para mim. Desculpa, mas eu não posso entregá-lo para você. Esse broche é a única lembrança que eu tenho da minha mãe. Tem muita coragem de dizer uma coisa dessas depois de ter roubado ele de mim. Você sabe que isso não é verdade. Ora, mas quem está mentindo aqui é você. Por quê? Por que está dizendo essas coisas horríveis? Parem com isso! Esse broche eu mesmo mudei fazer para dá-lo à minha filha Colette. Por isso que eu decidi que a Nadia é que vai poder usá-lo. Nadia, fica tranquila. Eu tenho certeza que não há nada de suspeito ainda. Então eu acho que você deveria deixar ele ver o broche. Realmente é a verdadeira joia. Realmente é verdadeira joia. Vá-la. Olha aí. Realmente é a verdadeira joia. Realmente Good-O-QuJefe de hoje.